Queridos, agora a gente vai pegar aqui o Les Punk, ele é o número 45 do palpédio, ele vai ficar nessa parte daqui família, nessa linha costeira, vocês vão poder estar encontrando ele, eu geralmente venho pra cá pra vila de pescadores no ermo e fico teletransportando de um lugar pra cá e fico voltando assim, entendeu? Até ele aparecer, pra mim é a forma mais fácil de estar encontrando, aqui à frente nós temos dois deles Uau! 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 E assim como suas dúvidas e sugestões e não deixe de assistir aí a playlist que eu vou disponibilizar pra vocês no finalzinho desse vídeo com todas as nossas dicas e explorações daqui de Power World, certo então? Vou ficando por aqui, forte abraço a todos, tamo junto que é nóis meu povo! Uau! 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 E aí Uau! Uau!